O CIRCO do Atinho e do Espirro Viva o CIRCO do Atinho e do Espirro Onde o leão sem dente não horde ninguém E o macaco não gosta de banana Nosso CIRCO nem lona ele tem Viva o CIRCO do Atinho Onde a alegria não tem fim Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Armado dentro do seu coração Viva o CIRCO do Atinho Onde a alegria não tem fim Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Armado dentro do seu coração Aqui no CIRCO do Atinho e do Espirro A girafa é do tamanho de um anão Nossa lona é toda feita de estrelas Nosso CIRCO armado no seu coração Travesistas voadores pelos ares E o picadeiro sempre cheio de atrações Elefantes ensinados e os palhaços Somos nós alegrando os corações Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Armado dentro do seu coração Viva o CIRCO do Atinho Onde a alegria não tem fim Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Armado dentro do seu coração Viva o CIRCO do Espirro, o CIRCO do Atinho Onde a alegria não tem fim Viva o CIRCO do Espirro, meu irmão Armado dentro do seu coração Viva o CIRCO do Espirro, o CIRCO do Atinho Onde a alegria não tem fim